Cruzeiro! Cruzeiro! Vamos, vamos, Cruzeiro! Itair Machado é mais um caso confirmado de Covid-19 em Belo Horizonte. O ex-dirigente do Cruzeiro está internado em uma unidade de terapia intensiva, UTI, no Hospital Madre Tereza, no bairro Gutierrez, com um quadro de infecção pelo novo coronavírus. O Super Sports apurou que Itair ainda está com acidose metabólica, excesso de acidez no sangue caracterizada por uma concentração anormalmente baixa de carbonatos. Pacientes com diabetes e que não fazem tratamento desenvolvem esse problema. Essa acidez pode reduzir o pH do sangue, tornando a respiração mais profunda e rápida, uma vez que o corpo está tentando liberar o excesso de ácido no sangue. Em alguns casos de acidose metabólica, os rins também podem se sobrecarregar, uma vez que precisam excretar uma quantidade maior de ácido na urina. O quadro de Itair Machado é estável, mas requer cuidados. Por isso, ele está internado em uma UTI. Procurado, o Hospital Madre Tereza confirmou que Itair Machado está internado na unidade em observação. Segundo a assessoria de imprensa, ele foi hospitalizado na noite desta terça-feira, 4. Perguntado sobre o estado de saúde do ex-dirigente, o hospital informou que não pode dar detalhes pois não tem autorização da família. Perguntado sobre o estado de saúde do ex-dirigente, o hospital informou que não tem autorização do ex-dirigente, o hospital informou que não tem autorização do ex-dirigente, o hospital informou que não tem autorização do ex-dirigente. Perguntado sobre o estado de saúde do ex-dirigente, o hospital informou que não tem autorização do ex-dirigente, o hospital informou que não tem autorização do ex-dirigente.